Autoridades, funcionários dos Correios, dirigentes de sindicatos e sociedade civil organizada debateram temas urgentes para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A empresa pública consta na lista de 17 estatais anunciadas pelo governo federal como passíveis de serem privatizadas ainda este ano. Os Correios são uma instituição secular no nosso país, foram organizados no século XVII ainda. É a instituição pública ou privada a estar presente em todos os municípios do país até hoje, a única instituição que conseguiu chegar em todos os municípios, e aí considerando tanto instituições públicas quanto instituições privadas. Uma empresa que sempre prestou serviços de excelência, pesquisas feitas com a população brasileira identificaram como a instituição mais confiável da nossa população. E é um setor estratégico para o desenvolvimento e para a soberania nacional. Na audiência, os funcionários dos Correios repercutiram a recente greve da categoria. Após cinco dias paralisados, eles voltaram a trabalhar, mas seguem aguardando julgamento do dissídio coletivo na esfera federal. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso, eles lutam para que direitos garantidos historicamente não sejam suprimidos. Na opinião dele, isso já é um reflexo da tentativa de sucateamento da instituição por parte do governo federal. É importante dizer que pelos trabalhadores não teria acontecido a greve, porque o vice-presidente do TST fez uma proposta de prorrogação das negociações. Os trabalhadores aceitaram, mas a empresa não aceitou e levantou da mesa. As negociações tratam do que? Do acordo coletivo de trabalho. A empresa tenta retirar, ela diz que não pode manter o mesmo acordo coletivo do ano passado, ela não quer oferecer nem a inflação, de reposição da inflação, muito menos ganho real, e ainda quer retirar ou rebaixar 34 das 79 cláusulas que nós temos no acordo coletivo, que são direitos históricos conquistados pela categoria desde a década de 70. Então, o governo quer fazer isso e a direção da empresa querem fazer isso para baratear o custo da força de trabalho, para diminuir o passivo trabalhista, para facilitar a privatização que já foi anunciada pelo governo. Os Correios possuem agências em quase todas as cidades do país. Em Mato Grosso, está presente em 132 dos 141 municípios. A empresa pública detém o monopólio apenas dos serviços postais, mas tem como principal fonte de receita a entrega de mercadorias, fruto das compras pela internet. Segundo o presidente do sindicato, as transportadoras privadas estariam de olho na ampliação desse nicho de mercado. Daí o interesse do governo federal em privatizar os serviços. A carta, a postagem de correspondência diminuiu, mas com o e-commerce, com as vendas pela internet, o volume de encomendas aumentou. Então, o Correio teve um prejuízo no serviço que custava R$ 1,50, e teve um lucro no que custa no mínimo R$ 30,00, R$ 40,00 para você postar uma caixa. Na realidade, não há prejuízo, é uma manipulação contábil que a direção da empresa vem fazendo ao longo dos anos. Há um sucateamento proposital realizado nos Correios, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, para se quebrar a credibilidade do Correio perante a população e se privatizar. A audiência contou com a palestra de um pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele falou sobre a importância dos Correios enquanto serviço essencial às populações dos municípios mais distantes do país. Como é uma pesquisa em geografia, a gente fez vários mapas para mostrar como os municípios se integram por meio da logística postal. Então, com isso foi possível notar coisas muito interessantes, como por exemplo, para muitos municípios o Correio é o único elemento de integração. Não tem municípios que nem a rodovia chegou ainda, então a única forma de você se integrar ao resto do território é através dos Correios. Isso é extremamente importante para a gente pensar o Brasil, porque o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão do território. O Brasil tem problemas logísticos muito grandes, então ter uma empresa de Correios que está em todos os lugares, isso é essencial. O pesquisador também citou casos mal sucedidos de privatização dos Correios em outros países, como por exemplo, a Argentina. Na Argentina a experiência foi bastante catastrófica, porque a primeira medida foi o fechamento de agências em várias cidades, e hoje existem mais de 200 empresas que concorrem, nenhuma delas cobre todo o território daquele país. Segundo o deputado Lúcio Cabral, requerente da audiência, é necessário o aval do Congresso Nacional para que a privatização venha a acontecer. Por isso, é fundamental a mobilização popular, junto aos parlamentares da bancada federal, para evitar este cenário. Primeiro, assim, chamar a atenção da opinião pública, buscar adesão das pessoas, para que as pessoas se mobilizem ao lado dos trabalhadores dos Correios, em defesa dessa empresa pública. Segundo, sensibilizar a bancada federal de Mato Grosso, ou seja, o relatório da audiência que nós queremos encaminhar para cada um dos deputados federais, para os senadores do Estado, para que eles lutem para que a privatização não aconteça. Legenda Adriana Zanotto